Esporte com seu novo uniforme, olha aí, o Leandro Pereira bateu cruzado, jogou pra fora Vai voltar pro Dudu, olha só o cruzamento, a bola é boa, olha o gol Perdeu o Leandro Almeida, perdeu Ah vem Diego Souza, rolou Marloni, a chance é boa, saiu Fernando Pras, grande defesa Bronze para o Brasil Diego Souza, direto chute, Fernando Pras Diego Souza vai bater o escanteio Partiu o cruzamento, Matheus Ferraz de cabeça Gol do Esporte É dele, é de Matheus Ferraz aos 21 minutos do primeiro tempo Uma cabeçada certeira Um cruzamento na medida do Diego Souza na primeira trave A boa antecipação na movimentação do zagueiro do Esporte O toque longe do alcance do Fernando Pras Um lindo gol na jogada aérea do time do Esporte Com 23 minutos, olha a bola pelo alto toque de cabeça Salvo o René em cima da linha João Paulo engatilhou pra bater, disparou pro gol Raspou a trave e foi pra fora 43 minutos, vamos chegando ao final do primeiro tempo aqui na Arena Pernambuco Olha o Palmeiras no ataque Gabriel invadiu a área, levou lá pro fundo Preparou o cruzamento, levantou, olha o gol, Leandro Pereira Gol do Palmeiras É dele, é de Leandro Pereira 43 minutos pra levantar o torcedor palmeirense aqui na Arena Pernambuco Uma grande jogada do Gabriel Apareceu como aquele elemento surpreso O volante que se apresenta na área Fez um cruzamento na medida pro Leandro Pereira Apertou Samuel, aliás o André Dudu consegue recuar até o Fernando Pras Ih, Fernando Pras, quase complica Aí vem o Lucas Boa bola, Arouca Lucas, o chute Danilo Fernandes, Arouca Olha o gol Salva Danilo, rebote Gol Do Palmeiras É dele É de Leandro Pereira outra vez No bombardeio do Palmeiras Que vira o placar na Arena Pernambuco A torcida vibra, comemora O Palmeiras tá na frente Leandro Pereira faz o segundo dele no jogo Uma jogada Que o Arouca teve a chance Veja, Lucas Mandou a bomba Danilo Fernandes deu rebote Arouca, o Danilo fez uma grande defesa Mas a bola sobrou limpa pro Leandro Pereira Encheu o pé Aí vem pro ataque o René Olha o lançamento lá pra área A bola sobrou pro André Limpou pra bater Ficou sem ângulo Girou Fernando Pras Operou um milagre Salva o Palmeiras Partiu o Diego Souza Levantou, pois na área Olha o André de cabeça Fernando Pras Espetacular Pra defender Autorizado Partiu a cobrança Levantou pra área Durval Ajeitou pro meio A bola sobrou Olha o Diego Souza Fernando Pras Fernando Pras Fernando Pras Salva o Palmeiras Duas vezes É o maior público aqui na Arena Pernambuco Neste ano de 2015 Olha a bola Tocada lá na ponta Partiu o João Pedro Passou pelo goleiro Danilo Fernandes salvou Voltou Cruzamento pra área Olha o toque Leandro Pereira Voltou Kelvin E emendou pra fora Ganhou o rebote ali o Regis Lançamento André partiu Livre Fernando Pras Saiu Gol Do Esporte É dele É de André Os 44 do segundo tempo O Esporte achou um buraco na defesa do Palmeiras O passe foi na medida pro André Que ajeitou o corpo e essa não deu pro Fernando Pras O Lucas dava condição O André disparou na saída do Pras Uma bomba pra vencer o goleiro palmeirense Dois para o Esporte Dois para o Palmeiras André empata no finalzinho Acompanhando a representação de Náutico e Santa Cruz pela Série B Até os momentos finais do jogo Samuel Fernando Pras Segura mais uma Tchau Transcrição e Legendas Pedro R. Tchau Obrigada.